Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje eu vou fazer uma reedição de um vídeo que eu já trouxe aqui no canal. A questão é, eu já fiz vários vídeos mais técnicos e educativos sobre vários assuntos relacionados ao áudio, só que muitos deles foram feitos há muito tempo, quando o meu canal era bem menor. E aí, cara, eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Então, eu tive a ideia de refazer vários desses vídeos, porque assim, eu acho que eu alcanço novas pessoas, né, que possivelmente não estavam aqui no canal na época, né, e não viram essas versões antigas, e eu trago um conteúdo que, ok, eu já trouxe, só que agora com muito mais qualidade. Eu quis começar por provavelmente o mais elementar de todos, um vídeo onde eu explico o que são graves, médios e agudos. Eu escolhi fazer esse primeiro, justamente porque eu acho que ele é o mais básico desses vídeos, né, então ele acaba sendo importante justamente para dar um embasamento para alguns dos próximos vídeos que eu pretendo fazer. E também porque no anterior eu tive uma dificuldade com o volume, eu acho que eu cheguei na solução melhor, mas vamos lá. Seguinte, para a gente começar a entender o que são graves, médios e agudos, primeiro a gente precisa entender o que são sons. De maneira sucinta, sons nada mais são do que variações de pressão ao longo de um meio. No caso da audição, esse meio é o ar. Em resumo, é isso, mas vamos explicar melhor, vamos olhar mais detalhadamente. Você já brincou de pegar um elástico, desse aqui de borracha mesmo, sabe, e ficar fazendo assim, né, você bota no ouvido e você faz assim, né, enfim, para mim, sei lá, eu lembro de criança fazer muito isso. A questão é, se você tensiona o elástico e toca ele, ele faz um som. Não é muito fácil pegar por esse microfone, mas se você tiver de fone dá para ver, olha só. Está vendo? Se você tiver em casa, faz isso, bota no ouvido que é bem mais claro assim. Por que isso acontece? Por que ele gera som? É pelo seguinte, quando o elástico vibra, ele gera perturbações no ar que está em volta, tá? Quando ele faz esse movimento aqui, né, o ar que está em volta também faz esse movimento, né. Quando o elástico vai para frente, ele empurra o ar que está na frente, ele comprime esse ar. E quando ele vai para trás, ele descomprime esse ar. E repara que ele faz isso continuamente, né, você tensiona o elástico, né, você toca ele e ele fica, ó, dá para ver, ele fica vibrando um tempinho, né. Então, enquanto ele está vibrando, ele está comprimindo e descomprimindo o ar que está em volta dele até que ele pare de vibrar. Essas compressões e descompressões do ar são justamente as ondas sonoras. elas viajam através do ar, assim como ondas viajam na água, né. Sabe quando você tem, tipo, um recipiente de água bem calmo, é, sei lá, tipo, você joga uma gota e aí isso forma ondas, né. Essas ondas, elas vão se alastrando, né, elas vão viajando pela água até perderem força e sumirem. Exatamente a mesma coisa acontece com o ar que está em volta do elástico quando você faz isso. Essa perturbação causada por ele vibrando através do ar é justamente uma variação de pressão ao longo de um meio, que é o ar. E aí, o que que acontece? Essas variações de pressão, né, o ar comprimido e descomprimido, comprimido e descomprimido, né, elas vão viajando, né, essas variações, elas vão viajando pelo ar e elas podem chegar aos nossos ouvidos. E aí, dentro do nosso canal auditivo, a gente tem uma membrana chamada tímpano, que é como se fosse um pedacinho de pele esticada. Então, imagina essa pele esticada, né, tensionada, e essas ondas sonoras chegando até essa membrana, né. O que que vai acontecer? A membrana vai vibrar, certo? É que nem se pegar uma folha de papel e você assoprar, mais ou menos, né, ou você fazer assim, entendeu? No final das contas, essa vibração da membrana acaba causando o que nós, seres humanos, percebemos conscientemente como sons, tá, por meio de processos biológicos, fisiológicos, né, complexos, mas enfim. Ou seja, você tem uma coisa que vibra, gerando variações de pressão no ar, ou seja, ondas sonoras, essas ondas vêm viajando pelo ar, elas chegam aos nossos ouvidos, nossos tímpanos vibram com elas, e a gente percebe isso como sons. Entenderam? Agora, vamos voltar aqui, é, pro nosso caso do elástico. É, não sei se vai dar pra ouvir muito bem não, tá, mas faz isso em casa se eu tiver. Ouve o som que sai se o elástico estiver bem tensionado, olha só. Tá ouvindo? Agora, ouve o que acontece quando eu diminuo a tensão, ó. Ó. Os sons são diferentes, né, eles não são absurdamente diferentes, mas é isso, né, se eu ficar indo e voltando é tipo um dom, 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 dom. Entendeu? Por que que isso acontece? Quando o elástico está mais tensionado, ele vibra mais rápido, afinal ele está mais esticado. Mas quando eu vou soltando o elástico, eu vou deixando ele menos tensionado, as vibrações ficam mais lentas. Ou seja, a frequência das vibrações varia. Frequências mais baixas geram sons que percebemos como mais graves, e frequências mais altas geram sons que a gente percebe como mais agudos. Entendeu? Então, isso daqui é uma frequência mais baixa, que gera som um pouco mais grave, ó. Ok? Aí, isso daqui, ó. É uma frequência mais alta, que gera um som um pouco mais agudo. De novo, não é diferença absurda, mas é tipo um dom, 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 dom. Está entendendo? Então, isso é a diferença de frequência. Frequência é medida em hertz, tá? E nesse caso aqui, é justamente a quantidade de vibrações por segundo de uma determinada onda sonora. Então, quando a gente fala em graves, a gente está se referindo a sons com frequências mais baixas. Por exemplo, um contrabaixo é um instrumento que toca sons mais graves, né? Um bumbo de bateria, aquela batida, aquele tum, tum, isso é um som grave. Já um violão, por exemplo, já é um instrumento que gera sons mais médios e agudos, tá? Mais agudos que um baixo. E os pratos de uma bateria também, são, em geral, sons bastante agudos. Especificamente no grupo dos violinos, isso é ainda mais claro, porque você tem o violino, que é o mais agudo de todos, depois você tem a viola, que é menos aguda, o violoncelo, que já é mais grave, e o contrabaixo acústico, que é o mais grave de todos, entendeu? E aí, o que acontece? Nós, seres humanos, ouvimos sons a partir de 20 hertz, ou seja, ondas sonoras com 20 ciclos por segundo, até 20 kilohertz, ou seja, até ondas sonoras com 20 mil ciclos por segundo. Então, esse é o espectro audível por um ser humano. São de 20 hertz a 20 kilohertz. Então, quando a gente fala de graves, a gente está se referindo a sons em uma faixa de frequência mais baixa. E quando a gente fala em agudos, a gente está falando de sons em uma faixa de frequências mais alta. E os médios são justamente o que estão no meio, né? Vozes humanas, por exemplo, elas costumam estar muito na região média. Isso acontece por motivos evolutivos, por evolução. A nossa percepção a respeito de sons, ela vem justamente de vozes como sendo o padrão, né? Porque, assim, seres humanos evoluíram para escutar melhor as vozes, né? Porque é o que facilita a comunicação, né? Então, o que está para baixo desse padrão, né? Desses médios são os graves, e o que está para cima são os agudos. Também existem os, meio que tipo, acho que estamos no meio do caminho, né? Tipo, sei lá, o que a gente chama de médio-graves, né? Ou o que a gente chama de médio-agudos. Mas, assim, nem existe exatamente uma padronização, um consenso no que diz respeito a quando começa uma faixa e quando começa a outra. Tipo, ah, graves são frequências de tantos hertz até tantos hertz. Aí os médio-graves são de tanto a tanto e por aí vai. Isso varia muito, tá? E são considerações que, no final das contas, acabam sendo pessoais. De qualquer forma, o ponto aqui, com esses termos, né? A gente está falando de faixas de frequências. E aí tem instrumentos que vão estar localizados mais, né? Ou predominantemente em uma determinada faixa e outros instrumentos que vão estar predominantemente em outra faixa. Mas, para vocês realmente entenderem, na prática, né? O que são graves, médios e agudos, nada melhor do que, de fato, mostrar para vocês o efeito de destacar essas faixas de frequência em uma música para que vocês vejam o que acontece, porque cada faixa vai ficar muito mais evidente. Eu vou colocar uma música de rock, que tem bastante atividade em boa parte do espectro audível, tá? E aí eu vou focar em cada faixa de frequência, segundo as minhas considerações, para que vocês, de fato, consigam escutar o que acontece em uma delas. Então, assim, quando eu coloco só os subgraves, por exemplo, ou principalmente os subgraves, como é que fica, né? Ou seja, você vai escutar os subgraves, tá? Então, vou começar justamente por aí, que é a parte mais baixa, os subgraves. Eu vou sempre colocar a música original e logo depois vou colocar essa música com muito mais foco nos subgraves. Reparem o efeito aqui. Os subgraves são a região onde está o kick do bumbum, que traz aquela sensação de peso, de pancada, de autoridade, sabe? A região é basicamente da batida. Olha só. Agora vamos ver os graves. Essa região, ela ainda pega bastante da bateria, mas já é a região onde, principalmente, que está o baixo, tá? Ainda são sons bastante graves, mas que trazem uma sensação muito menos de impacto, como nos subgraves, e mais de preenchimento, vamos dizer assim. Repara só. Subindo, a gente tem os médio-graves. Essa é muito mais uma região de transição do que de qualquer outra coisa, tá? Você ainda tem um pouco do contrabaixo, mas você já tem, tipo, as partes mais graves de uma guitarra, de uma voz masculina e tal. Mas justamente por ser uma região de transição, aumentar muito essa região vai deixar tudo muito embolado. Olha só. Agora os médios. De certa forma, essa pode ser vista como a região mais importante, porque é onde está o cerne da melodia. Vozes, guitarras, pianos, saxofones, instrumentos melódicos costumam estar focados justamente na região média. Então, quando a gente foca nela, a gente vai ter uma sensação muito forte de proximidade. Mas, ao mesmo tempo, isso pode se transformar em agressividade, tá? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já os médio-agudos são uma região meio que da presença. É como se fosse como os médio-graves, porque também é uma região de transição. Mas você tem a parte meio que mais gritante de voz, né? Aquela coisa da presença, entendeu? A caixa de uma bateria, a parte mais baixa de alguns pratos, esse tipo de coisa. É uma parte bastante importante, porque tem muita informação ali, mas é uma região que pode trazer bastante incômodo se ela estiver muito alta. Subindo para os agudos, a gente começa a ter um maior foco nos pratos de bateria. Eles começam a aparecer mais. E sons que a gente já começa a considerar detalhes ficam mais evidentes. Olha só. Por último, nos agudos mais altos, a gente já vê um foco quase que total nos detalhes, entendeu? É como se fosse o contorno dos instrumentos, vamos dizer assim, né? A sensação de ar, de abertura, os harmônicos, sabe? Veja só. Então é isso, gente. Espero que nesse vídeo tenha dado para entender, espero que ele tenha ajudado a esclarecer para vocês o que são graves, médios e agudos, para vocês escutarem na prática. E o melhor, cara, é você brincar com equalizadores, entendeu? Então assim, hoje em dia você tem muitos aplicativos, por exemplo, que tem equalizador, você tem equipamentos que tem equalizador. Cara, vai brincando. Vê o que acontece quando você aumenta uma frequência, quando você diminui outra, entendeu? Assim você vai começar a entender o efeito que aumentar ou diminuir determinada faixa de frequência vai fazer nas músicas que você ouve, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de outros conteúdos que eu posso fazer nesse mesmo esquema, vou adorar saber nos comentários. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho